Pai, quem é aquela mina ali? É a namorada do Fabriziz. É o quê? Namorada do Fabriziz. Namorada? É. Não, pai. Amiga dele, não é? É, acho que é. Quem que é ela, pai? Foi o Fabriziz. Tava andando lá em Osasco, lá, e conheceu ela. Ela sou assim? Aí? Sabe o que é ela, pai? Acho que é amiga dela. Sabe o que é, pai? Namorada do Fabriziz. Namorada? Sabe o que é ela ou não tem uma foto? Namorada do Fabriz. Quem é a médica? Veio lá da minha quebrada antiga. Osasco? Longe. Meio de longe. Quem é você? Amiga só. Amiga do Fabriziz? Amiga. Caraca, o Fabriziz está... Como é que você conhece o seu menino aí? Instagram. Caraca, a sua rede social hoje em dia está lotando o fluxo, né? Quem mandou mensagem para aquele menino? Tu. Eu. Você mandou um oi para ele, pai? É, eu perguntei como é que ele mantinha a dieta depois da balada. Aí ele falou... Ah, mantendo. Aí eu peguei e falei... Aí ele foi desenrolando, desenrolando. A gente já treinou junto já, né? É. Vai treinar amanhã com ele também? Sabadão tem que motivar, né? Tem. Vai treinar comigo amanhã? Treino. Mas você vai para o Vasco Loto ou vai dormir? Acho que eu vou dormir aqui. Já está tarde. Onde, pai? Não tem... Não tem cama. Que horas são, Beto? Três horas da manhã. Não tem cama? Não, porque assim... É que como você é minha amiga... Tipo, você vai dormir... Não entendi, não entendi. Não, como é minha amiga, vai dormir mais à vontade na casa, assim, pai, entendeu? Porque é minha amiga, entendeu? É amiga, já está treinando a comida. Essa casa maromba aí, pai, tá? Mas a questão é... Será que o Fabrício coloca um shape? Você liga para a shape? Tipo assim, um cara para te conquistar. Ele necessariamente precisa... Pô, bonitão, shapeado? Ou precisa ser igual o Fabrício, bonitão, pá desenrolado? Ele tem um papo legal? Tem. E o que você prefere? Na preferência? Chegar duas pessoas. Um shapeado até o talo. E o Fabrício. Aê, moleque, essa é a ideia, meu irmão. Essa é a ideia, pai. É, né? Porra, agora sim. Mas é sua amiga, né? Ainda bem que está... É, minha amiga, né? Solteira? Falei. Amiga solteira. Pô, só o Fabrício traz amiga solteira aqui, pai? Prima, irmã. Cadê sua irmã também? Minha irmã vai vir. Ela treina? Ah, é fogo de palha, né, Toguro? Começa e para. Começa e para. Cadê, pai? Olha o outro aqui. Todo mundo maromba e os caras trazem argire, pai. Pô, viu? Na argire, Toguro. Pra mim, argire, segredo. O segredo tá aí, mano. Os caras são da favela, da quebrada, das vielas, esse cara. Pô, isso aqui é uma cultura egípcia. Você não é o cara que custa... Isso avisou o pulmão, pai. Os caras lá morrer cedo. Aí pediu manter na dieta aqui. Olha o cabelinho do alemão. Cabelinho de paulógico, pai. É diferencial. Um pouquinho, né? Ele era o X-Men, o ciclope. Agora é a... Jim Gray? Não, moça. É a tempestade agora. Tempestade agora. Que hora são, Beto? É isso aí rapaziada, sabadão de madrugada e tamo produzindo aí ó Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado 11 e meia da noite Ei o Aquilo, os cara tá fazendo tentação pra você aí pai, o que os cara tá falando? Mano, os cara tá querendo ir pro rolê mano, eu tenho competição daqui duas semanas mano, os cara tá querendo ir pro rolê, isso é doido mano Tá louco pai, derrota lixo mano Não, mas é um rolê sem bebê, cada um tem que fazer um blend de pré-treino com no mínimo três pré-treinas Se não fizer não vai, não entra no carro Você vai? Lógico Eu não mano, você é louco, se eu tomar esse pré-treino aí eu vou dormir só segunda-feira Nunca mais eu vou dormir Vai pro rolê pai? Se for só esse blend de pré-treino eu tomo Você vai ou não? Hã? Só com o blend de pré-treino pro rolê? Eu vou Eu vou também, se for só o blend Vai também? Eu vou treinar Vai também? Ah, essa puta aqui nem precisa, né? Vai também pai? Eu vou ter sim O que? Pro rolê? Pro rolê, tem que dar um pump primeiro Caralho, então vamos treinar nessa porra, pede o Uber né, o lixo Ih, caralho, quem tá aí com o Black no bagulho não sou eu não, porra Coloca esse cartão sem limite aí no bagulho, porra O meu cartão tem limite Quem vai treinar? Eu vou pedir um aqui no Uber, quem vai? Então se troca, Jato, né? Tá indo então 15 minutos até entrar na internet, até achar o translete Até digitar Fideliza no like, fideliza no comentário Porque eu tô bancando Derrota Foca Beto Uber, velho Até Uber Vai dar 11 e quanto vai pra lá? Mais 11 pra voltar 22 real Todo dia só Papagano Papagano depois me cobrou Noito, caralho Reembolsa, porra Fiquei um monte de homem, cara Aqui você não escapa Qual foi? Qual foi que é o seguinte, quem não pega a mina hoje é 10 doses Pai, você vai ter que tomar porque a poça é de homem aqui na casa Migão Eu bebi Eu não vou beber Eu bebi Seu filho bebeu, cara Eu não vou precisar Essa questão Beleza, é 10 doses, apostando os dois O migão pega e as minhas que você não pega, eu não vou tomar 10 doses depois Se eu tomar, eu travei dois, ele tá na mão semana Vamos dar o top do ombro pra ir agora Mas aí, até, ó, tem horário, até 5 horas da manhã Lógico, né? Tem horário Eu vou pegar a mina no love story Não pegou ninguém no vila calda, chegou no love story e entramos Vai apostar pra mim, pai? Bora, eu sou o rei da aposto, canto tudo Aí, aposto Vem aqui, vem Vai apostar? Ganha, 100 reais Ó, o que foi ganhou Ganha, sem conta Então vai Mas você quer apostar o quê? Quem não pega? 10 doses de pré-treino Quem não pega mulher? Quem não pega mulher? É Quem não pegar? Quem não pegar, toma 10 Ah, tá certo, bora Então vai Então fechou, eu gosto disso Quem quer entrar mais aqui no bagulho? Os indústros, os indústros Vai, Marcelo Você quer que eu pegue quantas? Não pegou? Tá brincando, tá brincando Ele morreu, filho Ele morreu Ih, morreu Tá bom Mais outro aqui, ó Mais um? Até as 5 da manhã Tá bom Vai entrar também, pai? Nessa competição aí? É Vamos ver quem pega uma mulher? Não Dá uma Se não pegar, toma 10 doses de pré-treino Ou se eu não pegar uma loira de origem Vai nessa, pai? Não, não, não Se não pegar, morrer, toma 10 doses de pré-treino Poxa, mano Vocês me regassem, mano Não, vai ser o juiz do rolê Aí vocês me regassem, mano Vai ser o juiz Eu tenho que preparar pra competição, pô Vocês querem me levar pro rolê, mano? Não, não se fique comigo Você não vai passar o legado pra mim? Ah, é, velho? Se bem que eu tenho que passar o legado Eu tenho que passar o legado, pai É hoje, hein, pai? Vamos, vamos, vamos Então bora treinar, bora treinar as cubas Já tá chegando aí, rapaziada Não é um dos caras que tem mais pré-treino ainda Tá chorando, pai? Eu tô indo aí pro meu pai e família Que nunca mais na vida eu tomava pré-treino, mano Eu cheguei aqui Eu ainda mais tomo pré-treino Seguinte, rapaziadão Te rolou uma aposta Uma aposta numa brincadeira de Django, né? Djenga Djenga E quem perdesse ia tomar 10 doses de pré-treino Quem perdeu? Eu perdi Ah, e eu perdi sem tocar na torre E por que é injusto? Porque ele tenta pegar com os olhinhos aqui Os olhinhos tão olhando aqui Não, não, ó Eu peguei, ó Todas as tiradas minhas Eu tirei as pezinhas Majestosamente Mas você ficou mal, pai? Aí a Marcelo chegou de trás e Soprou, mano Você ficou mal, pai? Eu? Eu visitei meus tios avôs Tudo falecido Tudo mudo, velho Tava tudo bonitinho lá Mas tô sobrevivido Eu posso falar que eu sobrevivei 10 doses de pré-treino Na vida Que da hora, hein? Você tomou 10 na vida? Vai tomar hoje Se eu não pegar ninguém Ele não pode falar Que ele nunca tomou 10 Eu travei 2 dias Se eu tomar É 15 dias Juta com você, mano Juta aí Do jeito que esse cara É 15 dias travado, mano 15 dias 15 dias cagando 15 dias tomando água Tomando remédio Treino com água Treinou, cavalo? Treinei Apesar Olha aí, ó Como é que a bunda já comou Já deu um Treino spoiler Salsicha? De quem? É do menino ali Do Ziz Gaúcho Fazer reta Flexível Que bandido Tá comendo salsicha, viado É do Ziz Gaúcho, mano Tá fazendo pra mim, mano Mano Tá fazendo pra mim Ó, tá comendo salsicha Vai competir como, viado? Competir na estética, né? Mano Não, o cara é motura lá, mano Ele já tá flexível, mano Tá, vamos ver se o teu ovo falar Agora não tem razão O melhor shape do cara É sempre quando o cara Tá comendo merda, velho Não dá pra me ler Não é, cara? E aí, pai? Soltaram quietinho, gente? Tem umas meninas Querendo encostar Mas já, pai? Não, lá no Vila Caldo Já tá no esquema aí? Aí eu falei Ah, vou falar pro todo Basta encostar, né, pai? Esse cara já tá Pô, é 10 doses de pré-treino, pai Não, aí nessa Não, nem fala Ó, tamo aí na dieta Ovinho com arroz Também tô aí, galera Comprou o teninho da Champion Comprei na gringa 70 doll Calçazinha da Zara 50 doll Pegatinha feminina Camisa feminina Olha lá, ó Camisa feminina Pega a visão Mas tá bom Tá estilo pitbull O rolê, fala lá Estilo pitbull Estilo pitbull Encostou com nós, ó Quem não conhece Fala, caraca Que que é isso, pai? Ó Os moleque tá aí E aí, pai? Só pra ir no rolê Que tem que tomar Três doses de ir pré-treino, hein? Ah, vamos tomar, né? Fazer o que, né? Um rolê? Você vai tomar, velho O que? Que você ganhou o celular É, pra você trabalhar A noite inteira pra lá Tá Olha lá, ó Vai querer, você vai pegar Vou pegar o celular, velho Mas você não vê tudo certinho, cara Você tá em análise ainda Você tá em análise ainda Senão vai devolver o celular E aí, rapaz Adora o que eu ganhei, mano Top pra caramba Já tem um tempo já, né? É ouro, mano Sempre o posto, né? Tem a correntinha de ouro também Tudo ganhei, viu, faz? Não contra essas paradas, não Então é isso Só tinha um Jets aí Vamos ver O que que vai dar isso aí Tu porrou ali, aí, pai? Você vai ser a primeira pessoa A tomar pré-treino Batizado Batizado, ó Tem o meu Dust Nossa Ghost Gringo E Finaplex O que será que vai dar isso, pai? Estreio boa Pra começar a noite Sem drogas Ligue do mar Ligue do maligno Brabo, hein, pai Grabo montando o outro aqui, ó Não, é três doses pra todo mundo Ele não falou quem é maior Toma mais A gente nem vai bater, velho Hã? Só é? O cara tomou um metro Um metro e novembro Tem que tomar o dobro Rolou Custoso, pô Vem cá, Fabrício Você é o próximo Vem? É Bora, hoje a aposta aqui É grande Puxa, falou O que o Ceará que matou três E veio corrida pro pro São Paulo Tô fugido Foragido Foragido, pai É foragido, velho Pelo ouro me deu um abrigo aqui Não tô foragido Falta você, pai Uai, mano Vai ser o seguinte, mano Eu vou ter que maneirar na dose Vou ter que administrar essa dose Então eu vou bugar a balada lá De pretender na mão, mano Uai, mano Porque senão nós não vamos dormir nunca, né, zé? Eu tô tentando começar a minha preparação aí Tem cinco dias Cara, não deixa? Eu não durmo, zé Vai passar o legado pra mim? Vou passar o legado pra ele Hoje eu sou juiz do Loli, zé E aí, pai? Não tava meio que comer, velho Tava pra cá pra ter de mim Que boa, porra Alguém tá parecendo água de esgoto Essa porra aqui Mano Se liga Mano Mano Olha o som aí, pai Vai dar direito Eita, porra Pre-treiro com arroz, velho Então hoje eu morre Sua vez, né, pai? Divulga, meu Ele quer mais um comprimido, esse gordo aqui Que não afetou ele ainda É o seguinte, rapaz, ela tá tomando pra treino Porque ninguém vai beber hoje Eu quero dar um presente pra Fabricio O que? Tá fio, pai Olha, faz bom proveito com as mulheres Você, pai Tá louco Tá louco Eita, porra Não, que uma dose Para de ser todo mundo tomou O cara comeu com arroz Saiu lá da Austrália, pai Os caras fazerem Tô tentando começar a minha preparação, mano Tá foda, pai O filho dando água pro pai Os caras falam isso aqui é o maior hospício Pra matar? Hã? Pra matar? É, todo mundo matou, pai Vambora, vambora, vambora Partiu Você indo mais na derrota agora Ah, atualizou? Atualizamos aí Tá só o seu, pai? É, senhor Quem quiser contratar o evento do Toguro, viu, gente Por favor, não venham com as piadinhas Venham só pra fechar o evento com a gente mesmo Por favor, que eu não tava aguentando Economize o tempo, né, negão? É Vamos, a gente todo mundo doido Vamos acertar o olho hoje É, fodeu O que vocês estão cochichando aí? Seguinte, pai Estamos ali Não, o primeiro passo foi feito Que é chegar aqui O segundo passo é Temos que tentar isentar a entrada, né, pai? Ah, mas esse é Toguro Não, mas é muita gente, velho Um, dois Eu confio no seu poder, Thiago, Toguro Três, quatro, cinco, seis Tem mais três Dez nego, velho Se nós não entrarmos, vocês ficam na porta Qual a chance E aí, pai, bateu? Tá triste? Qual a chance, mano? É igual o zumbi aqui, mano Por quê? Tá ruim? O boy colocou nos ziz e cinco no carro aqui Os meninos começaram a pedir Eu vou ver uns ziz mais cedo Sério? Eu vou ver uns ziz mais cedo Deixa eu falar pra você, velho Aqui você tem um negócio lá É uma brisa Uma hora dá vontade de vomitar Outra hora dá vontade de cagar Minhas calças estão arranhando Tá ligado? Mas minha mente E a multa fica louca, né, velho? Então, bora, bora, bora Uma hora dá vontade de sair correndo Tá ligado?